Ah, ele quer girar pelo Maranhão! Ah, ele quer girar! Ih, ih, uh, uh! Olha, hoje eu vou mostrar pra vocês, na reportagem produzida pela Premier Videocomunicação, aquela história do giro, ó. Vamos girar, porque é bom que a gente mostre o Maranhão, porque nós estamos no Maranhão inteiro assistindo o programa do Zé Cirilo, ó. A parada do giro do Maranhão é em Sambaíba, no sudeste do Maranhão, a 707 quilômetros de São Luís. É muito longe, né, cara? Sete e sete, mas você chega lá agora legal. Então, vocês vão mostrar, nós vamos mostrar as ações das prefeituras maranhenses uma a uma, estamos mostrando. E hoje é Sambaíba, veja o que o gestor está fazendo. Atenção, Sambaíba, aí no sudeste do Maranhão, corra! Se agarre, não com a TV, mas com o trabalho do que estão fazendo aí, pra continuar fazendo legal desse jeito, joga no ar. Vamos lá! Por aqui, o sol nasce iluminando rios e serras, trazendo esperança de vida nova pra nossa gente. É Sambaíba, no sudeste do Maranhão, uma cidade que está ganhando cara nova. Bem diferente da cidade de um ano atrás, Sambaíba era abandonada, com ruas esburacadas, escolas sucateadas, alunos sem fardamento, saúde mal das pernas. O município encontrei, na pior calamidade possível. Pra você ter uma ideia, dia 31 de dezembro, eu tomei posse no dia 1º, mais ou menos uma hora da manhã. Eu tive que me ausentar da posse pra fazer um parto, porque chegando no hospital, não tinha médico, fiz o parto. Então, voltei pra tomar posse. E eu, como prioridade na minha administração, logo, eu tinha que limpar a cidade. Em um ano, não dá pra mudar tudo, é certo? Mas muita coisa foi feita nessa nova gestão. Na educação, está criando condições para melhorar a qualidade do ensino, reformando e equipando as escolas. Foram adquiridos bebedouros, ventiladores, mil kits de fardamento para os alunos e 800 carteiras escolares. Na educação, tinha sala que tinha 50 alunos e só tinha 10 carteiras. Era todo mundo sentado no chão, os alunos sentado no chão, o livro não entra as pernas. Ampliou de 1.315 para 1.700 o número de alunos das escolas. Criou incentivos aos professores por meio da qualificação profissional e melhorias salariais. Esse novo prefeito, os professores já foram valorizados, temos vários programas. Eu trabalho no programa do PNAIC, que tem um benefício que a gente aumenta mais o salário nosso, de 200 reais a mais. Pra 2014, já tem muito mais conquistas na educação. Está garantida a construção de três novas escolas na sede e na zona rural. A Prefeitura está reestruturando a rede municipal de saúde para melhorar e ampliar o atendimento à população. 45.209 atendimentos nas unidades municipais de saúde em 2013. A unidade mista Bom Jesus passou por reforma emergencial. Além de clínico geral, hoje a unidade conta também com pediatria e ortopedista, uma conquista da população nesta nova administração. Estão sendo construídas duas unidades básicas de saúde, uma na sede, na Vila Tião e outra na zona rural, no povoado Vereda de Cima. É um tempo novo que se vive e que se vê na revitalização dos prédios públicos, das praças, das ruas, do asfalto. Na revitalização da iluminação pública, restaurando e ampliando a rede para garantir mais segurança à população. A Avenida Domingos Guida está sendo toda recuperada, recebendo canteiro central e calçadas novas. Na mesma avenida, está sendo construída a Secretaria de Infraestrutura. Na limpeza pública, elevou de 4 para 27 o número de garis no serviço de varrição e coleta de lixo das ruas da cidade. E a diferença, todo mundo vê. Primeiro tinha muito, só limpavam mais o centro ali em cima da praça, do mercado, da igreja, mas agora os carros circulam até no bairro. Com recurso próprio, a Prefeitura de Sambaíba construiu o muro do cemitério municipal, a muito esperado pela população. Reformou e construiu banheiros e está sendo construído o muro de contenção da Rampa do Cais. Recuperou a ponte sobre o Riacho Vitória e do rio Balsinha, na zona rural. Está recuperando e ampliando a rede de abastecimento de água. Com parceria com a CAEMA, reestruturou o Centro de Tratamento de Água do Rio Balsas, substituindo bombas e filtros. Autorizou a duplicação da malha hidráulica para melhorar o abastecimento. E mais, reativou poços artesianos na sede e povoados, substituindo motores a diesel por bombas modernas de poços na zona rural. Recuperou a lavanderia pública, colocou torneiras e chuveiros. Foi a nossa, toda salvaguarda nossa aqui, porque se não fosse ele ter feito isso, o nosso lugar tinha morrido de sede, porque não tinha onde ele beber. Esse novo jeito de administrar tem um prefeito presente, com vontade de trabalhar. Com recursos próprios, a prefeitura abriu e recuperou 45 quilômetros de estradas vicinais, ligando ao povoado museu. Em parceria com o governo do estado, vão ser recuperados 80 quilômetros de estradas vicinais, ligando a sede a vários povoados da ilha de Balsas. As máquinas e caçambas já estão no município. Doou 2 hectares de terra na Vila Tião, para a construção de olarias, ajudando mais de 40 famílias com a fabricação de tijolos. E mais, está construindo 40 novas casas populares, parceria com o governo federal, que vão beneficiar famílias carentes do município. Um ginásio poliesportivo na sede. E uma quadra poliesportiva no povoado Ananás. E ainda, o início da construção da ponte de cimento sobre o rio Balsas. A mesma era de madeira, caiu este ano, isolando a sede dos povoados da ilha de Balsas. O cuidado com o social também é uma marca dessa nova gestão. No município, estão sendo implantados nove importantes programas sociais, que juntos atendem a mais de 6 mil beneficiários. Mais de 5 mil pessoas estão cadastradas só no Bolsa Família. Além dos programas federais, a prefeitura criou o programa Bolsa Feliz, beneficiando mais de 300 pessoas carentes com R$ 70,00 mês e Bolsa Universitário. E é assim, com muito trabalho e compromisso, que Sambaíba está se desenvolvendo e se tornando uma cidade de gente feliz. Sambaíba é um município que desponta também para o turismo. Belas paisagens, como a da Serra dos Leões. E o rio Balsas, que convida um visitante a um passeio. Vale a pena conhecer. Prefeitura de Sambaíba. Doze meses em ação. Governando com o povo. Viu o que disse aí o doutor Raimundo Santana? Que ele tomou posse meia noite e uma hora já estava operando, fazendo um parto. Porque não tinha médico na cidade. Ainda bem que o prefeito é médico, não é não? Sambaíba é um exemplo de que quando o gestor trabalha com respeito ao seu povo, o resultado do trabalho sempre aparece. Vê que região linda, né cara? O rio Balsas, né? Deu de graça. De graça. Aí a Caema com a prefeitura joga nessa. Água de graça. Quem tem água tem o precioso líquido, cara. Não é não?